Música 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 Eu sou o Sandalias Mais uma sandatona de luta Passando mais alguns episódios Nos personagens Hoje vamos com Gigas Um monstro de gigas Música Uma das divisões de armamento da G Corporation Escreveu sua mais nova arma Biológica Gigas Um torneio rei do punho de ferro Por dois motivos, primeiro para comprar a força De sua arma humanoide De última geração Contra uma arma semelhante da G Corporation Em segundo lugar para provocar Rei Hash Ironicamente a primeira luta foi organizada No telhado da torre Millenium Da G Corporation Principalmente uma retaliação afronta contra Rei Hash Sente comover com a beleza marcante dos arranha-céus Diga esperava sua vítima Música 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 Música